Boa noite, família MPP. Tudo bem? Está sofrendo para aprender função do segundo grau para concursos? Já tentou de tudo, mas não consegue aprender? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de matemática voltadas para concursos. Sem mais delongas, olha aí na telinha. Tudo lindo. Matemática para concursos, função do segundo grau em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Legal? Agora, pessoal, você já sabe o caminho. Primeira coisa, caneta e papel na mão. E simbora, né? Vamos brincar com as funções do segundo grau. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, recadinhos de sempre. Primeiro, baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E olha aqui para a mão do tio Marcão. É, moleque, é isso aí. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal do Matemática para Passar. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Venha fazer parte desse time campeão. É muito fácil. Inscreva-se em nosso canal. Está aqui, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Aí você vai dar dois cliques. Vai clicar nesse botãozinho vermelho. Está escrito ali, ó. Inscreva-se. Você vai clicar ali. E depois você vai clicar no sininho para ativar as notificações. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, você será avisado. Basta você clicar no sininho. Legal? Recadinhos dados. Caneta e papel na mão. Anota tudo. Tudo, tudo. Você tem que ser... Eu sempre falo isso. Tem o estudante Nutella e o estudante Raiz. O estudante Raiz, cara, é aquele aluno que anota tudo. Matemática você só vai aprender rabiscando. Para com essa coisa de dar print na tela. Beleza? Rabisque isso aí, cara. Anota tudo e vai acompanhando aí a nossa aula. Mas vai anotando, né? Estudante Raiz. Tudo que eu vou falando, você vai anotando. E assim a gente vai. E no final vai dar tudo certo. Lembre-se. Juntos. Estamos juntos até o fim. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Sem mais, mais, mais. Está aqui a nossa primeira questão. É a matemática invertida. Dentro do exercício, a gente vai falar da teoria. Beleza? E eu vou te dando aqui alguns toques importantes. Beleza? Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Simbora. Considere a função do segundo grau. Ou função quadrática. Que é a mesma coisa. Dê coeficientes A, B e C. Pode-se afirmar. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro cara que a gente vai analisar é o A. Beleza? O A está associado à concavidade da parábola. Se ela está para cima ou se ela está para baixo. Beleza? Aí eu vou colocar aqui. Se o A for maior do que zero, significa que a concavidade da parábola está voltada para cima. Beleza? Deixa eu melhorar aqui. Porque eu tenho toque. Então, vamos lá. Se o A for maior do que zero, significa para a gente que a parábola está voltada o quê? Para cima. E se o A for menor que zero, se ele for negativo, significa que a parábola está voltada o quê? Para baixo. Então, olhando o gráfico, olhando o gráfico, olhando esse gráfico, pergunto aos senhores, o A é positivo ou o A é negativo? É só você olhar aqui a regrinha. se o A for maior que zero, a parábola está voltada para cima. Se o A for menor que zero, a parábola está voltada para baixo. olhando aqui a parábola, percebemos que ela está voltada o quê? Ela está voltada o quê? Para baixo. Se ela está voltada para baixo, O A com certeza é menor do que zero. Beleza? Aí tem até uma brincadeirinha do feliz e do triste, mas deixa esse blá 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 para depois. Beleza? Aqui vamos focar na aula. Legal? Sem blá blá blá. Então, se o A for maior que zero, ela está voltada o quê? Ela está voltada o quê? Para cima. Se o A for menor que zero, ela está voltada o quê? Para baixo. Então, já sabemos ali que o A é menor do que zero. Já sinalizei isso aqui para vocês. Está de vermelho. O próximo cara que a gente vai encontrar agora, o próximo coeficiente, vai ser o C. Está legal? Sempre nessa ordem. Primeiro A, depois o C. O C é aonde a parábola toca o eixo Y. Repetindo, o C é aonde a parábola toca o eixo Y. E ela está tocando nesse ponto aqui, que eu marquei de vermelho para vocês. Esse ponto aqui é aonde a parábola toca o eixo Y. Esse ponto determina o C. Aí eu vou analisar geometricamente. Esse ponto, ele não está acima do zero? O zero é aqui. Esse ponto, ele não está acima do zero? Se ele está acima do zero, coloca aí no bate-papo para mim. O C é positivo ou negativo? O zero está aqui. O C está acima do zero. Se ele está acima do zero, o C, ele é positivo ou negativo? Ele é maior do que zero ou menor do que zero? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu vou molhar aqui a palavra. Vamos lá. Tudo lindo. Pessoal, se ele está acima do zero, com certeza o C, ele é positivo. Ou seja, ele é maior do que zero. Aí eu já vou sinalizar aqui de vermelho para vocês. O C, ele é maior do que zero. E o último coeficiente que a gente vai encontrar é o B. Por quê? Para encontrar o B, eu preciso do C. Legal? Eu vou te ensinar aqui o macete que você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Para encontrar o B, eu preciso do C. Por quê? Qual é o bizu, pessoal? Vamos lá. No ponto C, aonde está o C, nesse ponto aqui que eu marquei para vocês, vamos traçar uma reta tangente à parábola. Exatamente. No ponto, aonde está o C, vamos traçar uma reta tangente à parábola. Aí qual é a jogada? Se essa reta for crescente, significa que o B é positivo. Em outras palavras, ele é maior do que zero. Agora, se essa reta for decrescente, significa que o B é negativo. Ou seja, ele é menor do que zero. Olhando aí, pessoal, geometricamente falando, essa reta, ela é crescente ou decrescente? E aí? Coloca no bate-papo para mim essa reta. Ela é crescente ou decrescente? Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. Depois eu vou te passar aqui um macete. E aí? A reta é crescente ou decrescente? Coloca aí para mim no bate-papo. E aí? Visualmente, você olhando ali, visualmente, ela está crescendo ou ela está decrescendo? Ou ela é decrescente? Coloca aí para mim. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Ó, é muito fácil, pessoal. Função crescente, ó. Tem até brincadeirinha. É, Cláudia Arraia e Dersi, Saudosa Dersi. Vamos lá. Você está na praia. Aí você não vai esquecer, ó. Você está na praia. Viu a Cláudia Arraia. Ou você está lá, né, tomando uma cervejinha, curtindo o sol. Caramba, passou a Cláudia Arraia. O que vai acontecer com a função? A função vai crescer, né? Né? É isso aí. A função, ela é crescente. Viu a Cláudia Arraia? A função vai crescer, ó. A função é crescente. É isso aí. Viu a saudosa Dersi Gonçalves? Ô, Dersi, bota uma roupa, pelo amor de Deus. Aí a função é o quê? Decrescente. É uma brincadeirinha só para você não esquecer. Cláudia Arraia, crescente. Dersi, decrescente. Então, olhando aqui, né, essa reta, essa tangente, que é uma reta, ela é crescente. Ó, ela é crescente. Se ela é crescente, significa que o B, ele é positivo. positivo, ou seja, o B, ele é maior do que zero. Se ele é positivo, ele é maior do que zero. Então, já achei aqui o valor dos coeficientes da minha parábola. Aí eu vou colocar aqui na ordem. O A. Ó, o A tá aqui, ó. Primeiro é o A. O A, ele é maior do que zero. Depois o B. O B, ele é maior do que zero. E por fim, o C. Qual é o valor do C? O C é maior do que zero. Olhando ali as opções, qual a opção que a gente marcaria? Vamos lá. O A é menor, né? Perdão. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Oxe, é pra ver se você tá prestando atenção. Perdão, pessoal. O A é menor do que zero. O B é maior. E o C é maior. Olhando aqui, o A menor do que zero. O B maior do que zero. E o C maior do que zero. Seria a letra C de casa. Não é isso? O A menor do que zero. Aqui, ó. O B maior do que zero. E o C maior do que zero. Beleza? Então, fui passo a passo aqui com vocês. Com certeza, você não vai errar mais esse tipo de questão. E simbora. Vamos pra próxima questão. Olha aí. Deixa eu pegar aqui o amarelo. E vamos lá. Observe atentamente a figura abaixo que representa o gráfico. Esse aqui é o gráfico de uma função de segundo grau. Sabemos que toda função de segundo grau tem como forma uma equação de segundo grau. Assinale a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico. Assinale a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico. Vamos lá. Letra A. O A é positivo? O A está associado à concavidade da parábola. se ela está pra cima ou se ela está o quê? Pra baixo. Se o A for maior do que zero a concavidade está voltada o quê, pessoal? Pra cima. Se o A for menor do que zero a concavidade ela está voltada o quê? Pra baixo. Então, olhando aqui o gráfico percebemos que ela está voltada o quê? Pra cima. Se ela está voltada pra cima significa que o A é maior do que zero. Em outras palavras o A é positivo. Legal? O A é positivo. Então a letra A está correta. A letra B de bola, pessoal. B ao quadrado menos 4C é positivo? para pede uma cervejinha e tira gosto. A gente vai trocar uma ideia agora. Beleza? Zero trauma. Não fique nervoso. A gente vai trocar uma ideia agora. B ao quadrado menos 4C é o delta. É o famoso delta. B ao quadrado menos 4C é o famoso delta. E o delta ele está ligado às raízes da função quadrática da função do segundo grau. E como é que eu encontro as raízes no gráfico? É muito simples. Vamos lá. As raízes, pessoal elas se encontram no ponto de interseção do gráfico com o eixo X. Beleza? Então as raízes elas estariam exatamente nesses dois pontos aqui que eu marquei de vermelho para vocês. Então as raízes a raízes da função é o ponto de interseção da parábola com o eixo X. Aí vamos lá. Anota isso daí por favor. Vamos lá. Vamos lá. Dois pontos distintos. Se a parábola toca o eixo X em dois pontos distintos significa que a função quadrática tem duas raízes reais e distintas. Em outras palavras o delta é maior do que zero. Então se ela toca o eixo X em dois pontos distintos distintos. O que significa isso para a gente? Que a função tem duas raízes reais e distintas. Então o delta é maior do que zero. Agora se a parábola toca o eixo X em apenas um ponto significa que a função tem apenas uma raiz. Perdão. Tem duas raízes reais iguais. Tá legal? Retificando. Se for apenas em um ponto tem duas raízes reais iguais. Ou seja o delta é igual a zero. E se a parábola não toca o eixo X não temos raízes reais. Ou seja o delta é menor do que zero. Então olhando aí o gráfico olhando o gráfico o delta pelo que eu acabei de falar seria maior do que zero igual a zero ou menor do que zero. Coloca aí pra mim por favor. E aí? O delta seria maior igual ou menor a zero. Pô Marcão se está tocando em dois pontos distintos significa que a função tem duas raízes reais e distintas. Então o delta com certeza é maior do que zero. E ser maior do que zero é a mesma coisa dele ser positivo. Então a letra B também está correta. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E vamos agora para a letra C. O C é negativo? Bom o C o que eu falei para você na questão anterior? O C é onde a reta toca o eixo Y. É exatamente esse ponto aqui. Sabemos que está abaixo do zero. Se ele está abaixo do zero significa que o C aqui é o ponto C que o C é menor do que zero. Se ele é menor do que zero ele é negativo. Então a letra C está correta. O B qual é a malandragem do B? O que eu falei para vocês na questão anterior? Eu preciso do C para encontrar o B. Por quê? Eu vou traçar uma reta tangente à parábola por esse ponto. Ó vou traçar uma reta tangente à parábola por esse ponto. Pergunto essa reta tangente ela é crescente ou decrescente? Ó ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Se ela é decrescente nem troca ideia. o B vai ser menor do que zero. Ser menor do que zero em outras palavras significa ser negativo. Então a letra D está correta. E para finalizar a questão ele diz o seguinte ele tem um ponto máximo errado. Por quê pessoal? toda parábola ela tem um vértice que pode assumir um valor máximo ou mínimo. Se o A for maior do que zero a parábola está voltada para cima. Então o vértice da parábola ele está exatamente nesse ponto aqui. E esse ponto ele é máximo ou mínimo? Ele é mínimo. Então sempre que a parábola tiver voltada para cima ela vai assumir um valor mínimo. E sempre que a parábola estiver voltada para baixo ela vai assumir um valor máximo. Legal? Então se ela está para cima ela assume um valor mínimo. Se ela está para baixo ela assume um valor máximo. Nesse caso aqui ela está voltada para cima. Se ela está voltada para cima aqui é o vértice. Se ela está voltada para cima ela vai assumir um valor mínimo. E ele está falando que ela assume um valor máximo. Então esse é o nosso gabarito. Letra E é a única afirmativa falsa. Legal? Então pessoal essas duas questões são bem interessantes porque a gente falou de várias coisas dentro da própria questão. Beleza? Agora vamos lá. Próxima questão. Agora já vai ter algum cálculo. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. É sobre máximo e mínimo. Beleza? Olha aí. Uma bola arremessada tem uma trajetória parabólica definida em metros pela função. Então já sabemos que é uma função de segundo grau. Olha a palavrinha mágica. Assinale a alternativa que expressa a altura máxima alcançada pela bola. Se é a altura máxima, pessoal, com certeza a concavidade dessa parábola está voltada para baixo. Se é valor máximo, ela está voltada para baixo. A parábola está voltada para baixo. E toda parábola, como eu falei anteriormente, ela tem um vértice. E esse vértice, por ser um ponto, ele possui coordenadas, que é o famoso x do vértice e o famoso y do vértice. Aí, vamos lá. x do vértice, qual é a formulazinha para encontrarmos o x do vértice? Menos b sobre 2a. Qual é a formulazinha para encontrar o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não? Beleza. Então, você já vai partir desse princípio. Apareceu alguma coisa relacionada a valor máximo ou valor mínimo? Cara, é o x do vértice. Você já tem que fazer esse link. Valor máximo ou valor mínimo? Pum! É o vértice. Então, pode ser o x do vértice ou y do vértice. Se a pergunta tiver associada a palavra máximo ou mínimo, não perde tempo. O probleminha está pedindo o y do vértice. Valor máximo ou valor mínimo, sempre que a pergunta estiver nesse contexto, ele está pedindo o y do vértice. Aí, é só você aplicar a fórmula, sem rodeio, sem blá blá blá. Valor máximo ou valor mínimo é o y do vértice. Como é que a gente calcula o y do vértice? Vamos lá. É menos delta sobre 4a. O delta, qual é a formulazinha do delta? b ao quadrado menos 4ac. Aí, vamos lá. quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a é menos 1. O b é 8 e o c é menos 7. Separei aí os caras. Agora, vou jogar aqui na fórmula. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a 64 menos 4 com menos 1 vai dar 4. 4 vezes menos 7 menos 28. 64 menos 28 vai dar 36. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do delta. Agora, eu vou encontrar a altura máxima. Por quê? bisu. Se não é voodoo, é bisu. É uma dica muito legal. Valor máximo ou valor mínimo é sempre o y do vértice. E qual é a formulazinha do y do vértice? Menos delta. Então, vai ficar menos 36 sobre 4a. Ou seja, vai ficar menos 4, né? Vai ficar menos 4. Por quê, Marcão? Porque o a vale menos 1. Menos com menos vai dar mais, né? Então, o y do vértice vale 9 metros. Então, a altura máxima que ele vai atingir é 9. Então, pessoal, falou em valor máximo ou valor mínimo, perde tempo não. ele está pedindo o y do vértice. Legal? Qual é o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Lindo demais. Passamos agora para a próxima questão. Desligou aqui o mouse? É o inimigo agindo. Passamos para a próxima questão. Agora, pessoal, a partir do gráfico, vamos montar a função quadrática, a função do segundo grau. Vamos lá. A figura a seguir, a parábola do plano, é a representação gráfica da função, a função quadrática. Os pontos tal, 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 são pertencentes à função. Logo, a soma dos coeficientes de A, B e C dessa função vai ser igual. Agora, você, com certeza, vai abrir o B. Lágrimas vão rolar. Por quê? Você está engessado. O que vem na tua mente? Pô, Marcão, vou ter que montar aí um sistema, partir para o braço. Cara, isso não é de Deus. Começa a reclamar, né? Pô, isso não é de Deus. Como é que eu vou fazer se cair na minha prova? Então, cara, preste atenção que eu vou te passar aqui uma dica ou para você matar esse tipo de questão. Primeira coisa, eu vou acender aqui os valores. Aqui é o menos 1, aqui é o 3, aqui é o 1 e aqui é o menos 4. Os valores que interessam para a gente. Beleza? Menos 1, 3, 1 e menos 4. Primeira coisa, uma situação que o aluno não sabe. Aqui está na forma polinomial, só que eu vou colocar a função do segundo grau na forma fatorada. Y é igual a A que multiplica X menos X1 que multiplica X menos X2. X1 e X2 são as raízes, da função do segundo grau. E as raízes, eu já falei para você numa questão anterior, ela está sempre no eixo X. É a interseção do gráfico com o eixo X. Então, a interseção do gráfico com o eixo X é justamente nesses dois pontos aqui. Onde está o menos 1 e o 3. Então, menos 1 e 3 são as raízes da minha função. Então, eu já vou substituir ali. Ficaremos com o seguinte, Y igual a A que multiplica X mais 1 porque X1 é negativo. Só que, quando eu jogar ali, olha o sinal de menos. Menos com menos vira mais. Então, vai ficar X mais 1. Então, aqui vai ser sempre o contrário. X, deixa eu até sinalizar aqui para você. Esse é o X1 e esse cara aqui é o X2. E aqui vai ficar X menos 3. É sempre o contrário. Legal. Já estou quase lá. Para matar a questão, falta achar o A. Como é que eu vou achar o A? Eu vou pegar um ponto do gráfico e vou substituir na função. Lembra? Eu sempre falo isso. Função rima com substituição. Esse ponto aqui é o vértice da parábola. O que significa isso para a gente? Quando X é 1, o Y é menos 4. Então, eu vou substituir. No lugar do X eu coloco 1 e no lugar do Y eu coloco menos 4. Então, vai ficar ali. Menos 4 é igual a A que multiplica X mais 1, ou seja, 1 mais 1, que multiplica X menos 3, ou seja, 1 menos 3. Então, ficaríamos com menos 4 igual a A vezes 2 vezes menos 2 porque 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 4 igual a menos 4A. Vou passar lá para o outro lado. 4A igual a 4. Por quê? Menos com menos da mais, né? É como se eu multiplicasse a galera por menos 1. Então, A vai ser igual a 4 dividido por 4. que vai dar 1. Lindo! Achei o valor do A. Se eu achei o valor do A, eu achei a função. É só eu substituir. No lugar do A, eu coloco 1. Então, vai ficar Y igual AX mais 1 que multiplica X menos 3. Por quê? O 1 não vai fazer diferença ali. aí é só multiplicar fazer o produtinho ali, né? A distributiva. Distribue-se, senão tu se ferrói. Muita calma nessa hora. Olha que lindo. Ó. Lágrimas estão rolando. Tô sentindo isso. Vai ficar Y igual a tua vontade. X ao quadrado menos 3X. Tudo lindo. zero trauma. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes X vai dar X. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Y vai ser igual a X ao quadrado menos 2X menos 3. Aí vamos lá. Quem é o A? quem é o B? E quem é o C? Ele não quer a soma desses coeficientes? Pergunta é justamente essa. Ele quer a soma. Então, o A ele vale 1 o B menos 2 e o C menos 3. Acabou. 1 olha o inimigo agendo. 1 menos 2 menos 3. Isso aí vai dar quanto? Vai dar menos 4, né? Tia Teteca. Menos 4. Deixa eu melhorar aqui que ficou tortão. Vai ficar 1 menos 2 com menos 3. Isso aí vai dar fazendo a continha menos 4. Gabarito letra B de bola. E essa foi uma questãozinha linda. Gostei muito dessa questão. Grava se você não sabia. Anota aí marca um asterisco a forma fatorada de uma função do segundo grau. Por quê? Isso aí é uma dica ouro. Você ganha tempo e com certeza você não precisa fazer sistema. não precisa fazer nada disso. Legal? Você já vai direto no que ele quer. Você já consegue montar a função sem fazer um sistema. Legal? E para mostrar para você, pessoal, que é possível você aprender matemática mesmo começando do zero, que você é capaz, que você tem capacidade de vencer. Resumindo, você tem capacidade de vencer esse trauma, vamos dar uma olhadinha rapidinho nesse depoimento aqui da nossa amiga Rebeca. Da nossa amiga Rebeca Figueira de Mello. Deixa até eu voltar aqui para a gente falar desse depoimento rapidinho que é muito legal. Estou escrevendo para dizer que gabaritei a prova de matemática no concurso do MP São Paulo. Não estou nem acreditando, pois, preste atenção, sempre fui bem fraca em matemática. Até dizia que odiava a matéria. A ponto de ter quase zerado o concurso do TJ São Paulo de 17. Agora, olha a transformação. Com o método MPP, eu comecei a entender super bem e estou até gostando da coisa. agradeço muito ao ótimo trabalho de vocês. Me ajudou muito mesmo. Obrigada e muito sucesso para vocês. Rebeca Santos São Paulo. Então, pessoal, foi um momento de superação dela. Ela foi muito mal, zerou lá a prova do TJ São Paulo. Ficou triste, chateada, isso é normal. Só que eu sempre falo isso para os meus alunos. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Então, ela teve resiliência, ela teve calma, identificou o erro. Qual foi o erro? Eu não sei matemática. Então, vou atrás de um cursinho que me dê uma base, que eu saiba fazer as provas, resolver provas em curto período de tempo, que eu tenha agilidade para resolver as questões, que eu saiba interpretar as questões. Enfim, ela foi procurando na internet e chegou aqui no matemática para passar. E, com o nosso método, com certeza, ela chegou lá. Ela seguiu passo a passo que nós falamos e, olha a transformação. Do zero na prova do TJ São Paulo, ela gabaritou a prova do MP. Mas, isso foi do nada? Muita dedicação, seguiu passo a passo o método e, o mais importante, ela nunca perdeu a vontade de vencer. Mesmo caindo, ela nunca perdeu a vontade de vencer. Tem que ter a mente de um vencedor. Caramba, não, vou aprender, eu vou correr atrás. Pô, caramba, Marcão, vou comprar esse curso, eu vou... Cara, você tem que começar a buscar soluções. Ter problemas na vida é inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opção, é opcional, é de cada um. Então, cara, nunca perca a vontade de vencer. Nunca. Legal? Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui. Lágrimas vão rolar. Eu estou à vontade. Mas eu sei que lágrimas vão rolar. Você já está abrindo o berreiro. É o medo visual. Segura o tchan aí. Vamos lá. Olha aí a parada. Os gráficos das funções F e G estão representados no plano cartesiano. Por uma reta e por uma parábola. Como pode ser observado, essas duas funções se interceptam em dois pontos distintos, definidos como A e B. Sendo assim, os valores das coordenadas de A e B são... Pessoal, vamos lá. Sempre que ele falar que as funções se interceptam, você vai ter que igualar as funções. Apareceu a palavra lá, interseção, cara, você tem que igualar as funções. Porque, igualando as funções, você vai descobrir os pontos. Então, o primeiro passo, eu vou igualar as funções. Menos X ao quadrado. Vou colocar aqui. Vou fazer na ordem que aparece ali para você não ficar assustado. Vou pegar a função F e vou igualar a função G. Então, vai ficar X mais 2 igual a menos X ao quadrado mais 2X mais 4. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o outro lado. Então, ficaríamos com X mais 2. Aí, eu vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar mais X ao quadrado menos 2X menos 4 igual a zero. Tudo lindo. Aí, eu vou montar aqui uma equação do segundo grau. Vai ficar X ao quadrado. Aí, vamos lá. X menos 2X. Vai dar menos X. Vai dar menos X. 2. Agora, 2 com menos 4. Vai dar menos 2. E isso tudo igual a zero. Então, montamos aqui uma equação do segundo grau. Deixa eu sair daqui. se não vai cortar. Opa! Vamos lá. É o meu retorno. Aí, pessoal. Vamos lá. Vou te ensinar aqui a fazer por soma e produto. O primeiro passo é achar o A, o B e o C. O A ele vale 1, o B menos 1 e o C menos 2. Vamos lá. Soma e produto. Para aplicar o macete, temos que verificar o A. O A, obrigatoriamente, tem que ser igual a 1. Então, a primeira coisa é verificar o A. Então, olhando ali, o A realmente é igual a 1. Beleza. Agora, eu posso aplicar o macete. Qual é o bisu? Vamos lá. Sempre que o A for igual a 1, a soma das raízes vai ser sempre igual, vai ser igual ao oposto do B. Então, a soma das raízes vai ser igual ao oposto do B. Então, se o B é menos 1, a soma vale quanto? 1. É sempre o oposto. e o produto vai ser igual ao C. Ou seja, o produto vai ser igual a menos 2. Dois números que somados dê 1 e multiplicados menos 2. Vai ser o 2. Vai ser o 2 e o menos 1. Vai ser o 2 e o menos 1. Aí, o que que a gente vai fazer, pessoal? Para encontrar esses dois pontos. vamos substituir. Eu posso usar a função F ou a função X. Pergunto. Qual é a função mais fácil de se trabalhar? A função F ou a função G? Coloca aí no bate-papo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Eu sei que você está nervoso, mas calma. Pensa um pouquinho. Qual é a mais fácil? Qual é a mais agradável? Visualmente. é a F ou a G? Pô, Marcão, com certeza é a F. Então, vamos lá. Quando o X, ó, vou chamar de X1. Quando o X é igual a 2, qual é o valor do Y correspondente? Aí, eu vou usar a função F como referência. A função F é X mais 2. Então, para descobrir o Y correspondente, aonde tem X eu coloco 2. Vai ficar 2 mais 2. Sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Então, o par ordenado A seria de coordenadas 2 e 4. Agora, vamos lá. Isso foi o X valendo 2. Agora, vamos vou colocar até de outra cor. Fazer o X igual a menos 1. Quando o X é igual a menos 1, qual é o Y correspondente? Aí, eu vou jogar agora o menos 1 na função. Aonde tem X eu coloco menos 1. Ó, é essa função aqui que eu estou usando. Então, vai ficar menos 1 com mais 2. Menos 1 com mais 2 vai dar 1. Então, qual é o par ordenado do ponto B? Menos 1 e 1. Aí, pessoal, eu tenho que olhar lá as opções. Olhando aqui as opções, olha, a verdade, ele trocou, né? Trocou as bolas. O A é o que troquei aqui. A verdade é a mesma coisa, só que ele colocou na ordem crescente, né? as raízes, tá? Tem nada de errado aqui, não. Deixa eu até fazer aqui de novo, porque eu não coloquei as raízes na ordem crescente. Seria aqui, ó. Opa! Está tudo certo, só trocou a ordem da raízes. Por isso que não vai aparecer ali. Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Aí, fazendo o cálculo, é só inverter, ó. Vou até fazer de novo aqui para você ver que vai dar a mesma coisa, só que está invertido, né? O A e o B. Vamos lá. Vamos lá. O X1 tem que estar na ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, X1 vale menos 1. Não é isso? Aí, vamos lá. F de menos 1. A gente já fez essa conta. Vai ser menos 1 mais 2, que vai dar 1. Então, o ponto A é o menos 1 e 1. Beleza? Agora, vamos lá. Qual seria o outro ponto? Seria o X valendo 2. O X valendo 2. F de 2. É o mesmo cálculo. 2 mais 2 vai dar 4. Então, o ponto B seria 2 e 4. Tem que respeitar ali a ordem do gráfico. E pelo gráfico, está na ordem crescente. agora, o gabarito vai dar a letra A. E o gabarito vai dar a letra A. Beleza? Certinho. Gabarito letra A. D aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. não acredito. É isso aí. Foi a última questãozinha. Se você chegou até aqui, comemore. Parabéns. Você venceu mais uma batalha, mais uma aulinha para a conta. E aqui, pessoal, a gente não está para enganar ninguém. De fato, se você não tem uma boa base, se você realmente nunca viu função do segundo grau, realmente, essa aula foi um pesadelo para você. Mas, tem um caminho, tem uma solução. Aqui embaixo, se você estiver interessado, vamos deixar o nosso módulo completo de matemática para você assistir. Está aqui embaixo. Está na descrição do vídeo, em algum lugar. tem um módulo completo de matemática. E lá, com certeza, você vai aprender o passo a passo, toda a teoria, vai aprender o método MPP, que segue uma coerência, segue uma lógica, melhor dizendo, o nosso método. É os três pilares. É o R. Estudar, revisar e exercitar. Só que o aluno comete um erro. Ele já quer ir para a prática. E não vai rolar. Se você pular as etapas, não vai rolar. Então, lá no curso, você vai aprender o passo a passo. E, com certeza, vai decolar e vai quebrar todas as questões. O que eu peço para você agora, que no final dessa aula, você revise, você assista novamente o vídeo e faça todas as suas anotações. Faça todas as suas anotações, passo a passo. Porque você, revisando, quando você for assistir novamente esse vídeo, você vai ver que o teu rendimento vai ser melhor. Agora foi o estudar. Uma ou outra parada aqui, você se perdeu. Mas, na hora que você revisar, você já vai ser pontual. Caramba, é aqui que está dando ruim. Aí você vai prestar atenção em tudo o que eu falo, vai anotando. E, com certeza, você vai ter uma compreensão melhor. Legal? Então, não fique assustado, porque é daí para pior. Brincadeira. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá para a gente trocar uma ideia. E está aqui a mensagem que eu carrego já. E até hoje eu falei para vocês. Ter problemas na vida é inevitável. ser derrotado por eles é opcional. Então, vai chegar o momento que você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu continuo assim, ou eu faço um investimento e tento melhorar. Por quê, pessoal? Não adianta. A matéria, se você tem dificuldades com matemática, não só em função do segundo grau. As aulas do YouTube, elas ajudam? Com certeza. Tem uma galera que consegue passar com as aulas do YouTube? Consegue. Mas essa galera que consegue passar com as aulas do YouTube é a galera que já tem uma base. Então, o cara está aqui só parando as arestas. É aquele cara que já está lá em cima. Esse cara já vai ser aprovado. Agora, você que tem dificuldades, não adianta. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer um investimento para você ter o curso teórico na íntegra. Porque o teu problema não está aqui. Não é hoje. É lá atrás. É o teu histórico escolar. Como é que você vai aprender a função do segundo grau se você não sabe a equação do segundo grau? Aí começa a gritaria. A culpa é do professor? A culpa é do seu... Um monte de culpados. Menos você. Porque você não entende isso. Que a matemática pune. Não adianta. A matemática pune. Pô, Marcão, assistir essa aula parece até que você estava falando em japonês. Com certeza. Tu não sabe o que é a equação do segundo grau. Como é que você vai entender a aula? Como é que você vai aprender a função exponencial se você não sabe potenciação? Impossível. Impossível. Claro, uma outra coisa você consegue pegar com a aula. Com certeza você consegue. que a gente faz uma revisão. A matemática invertida ali a gente vai no hang-hang. Com certeza uma ou outra coisa você consegue pegar. Mas tem algumas situações que você fica viajando. Por quê? Precisa dar um passo atrás. Então, reflita sobre isso. É um momento difícil, é um momento de pandemia. Sabemos disso. Mas uma hora isso vai passar. e quando passar você tem que estar preparado porque vai sair um concurso atrás do outro. E lembre-se, quando você investe na educação, até falhei a palavra investimento, não é um gasto, é um investimento. Quando você vai lá, compra um curso, não só aqui no matemática para passar até nos concorrentes. Você comprou um curso, cara, você não teve um gasto, você fez um investimento. porque se você seguir ali o cursinho, tudo que a gente fala certinho, cara, você vai ganhar lá na frente. Você vai ser aprovado. Você vai ser um funcionário público. Então, reflita sobre isso. Não é um gasto, é um investimento. Legal? Um forte abraço, uma boa noite e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.